Vou pegar um dourado aqui pra vocês verem. Vou mostrar como é que pega um dourado. O rei do rio, né? Rei é eu agora. Eu vou ser o rei. Vou pegar ele. Vou pegar um dourado. Vou pegar um dourado. Vou pegar um dourado. Vou pegar um dourado. Faquinha pegadora dourada Olha aí Olha o douradinho Olha aí Quem sabe pescar Quem pesca pega Isso aqui tem que ter consciência Esse dourado aqui não dá Ele não dá 2kg Esse aqui é uma covardia Isso aqui é um pecado Ele vai embora Nossa, é muita maldade Eu tenho muitos defeitos Mas eu tenho minhas qualidades Graças a Deus Eu tenho dourado guardado, bom, pego na minha casa Não vou dar humor de fome Jamais Vou soltar Olha que bonitinho Olha lá Isso aí Essa vai para o YouTube Galera do YouTube Galera que Já anda assistindo o meu canal Eu não quero Mostrar que sou melhor que ninguém Aqui é o rio Jaguari É onde eu pesco É o que eu sempre falo O pescador vai pescar lá no Lá no Rio Grande Lá no Pantanar No Mato Grosso Paraná Fica a semana inteira filmando Tentando pegar o dourado Eu vim ontem e não peguei Vim hoje e peguei Aí Esse é o rio Jaguari Um abraço Galera Outro dia eu posto outro Eu já peguei um dourado hoje Umas Mais ou menos Meio dia Mais ou menos Agora deve ser uns Três e pouco da tarde Peguei um pequeno Está no vídeo Soltei ele Soltei Porque é muito pequeno Vou tentar pegar o grão O pai Dez Porque tem um naio Aí dentro Que eu já falava Eu já fisguei ele Duas vezes Não dei conta dele não Quem sabe ele vai Vai resolver hoje Né Se ele resolver Eu estou aí na parada Paquinha Quem sabe Se eu pegar outro agora Aí eu Junto os dois vídeos Faço um Para o PonoTube Vocês vão ver Que eu estou com a mesma roupa Hoje é dia Vinte e nove de agosto Dois mil e dezessete É vinte e nove de agosto Dois mil e dezessete Quem sabe Faço dois Vou tentar Vinte e nove de agosto 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 Puta que pariu Nossa não acredito Ele engoliu meu castro com tudo Ele engoliu meu Ele engoliu meu peixe Nossa senhora Ele engoliu meu peixinho Com castro Ele engoliu com tudo Vai tomar no cu Isso aqui é multifilamento Não era mesmo que se pegasse Aqui ele não ia cortar Aqui ó Multifilamento Tá tudo desfiado A ponta Aqui ó Desfiou tudo a ponta Que mordeu Nossa senhora Perdi uma pescaria Vai tomar no cu Desculpa a palavra Nossa Desse jeito É a primeira vez Nunca vi isso Nossa Nossa esse aí É o grande Que já anda me escapando Puta que pariu Nossa senhora É aqui ó No Rio de Aguari Nossa Hoje não Hoje por essa Nunca vi isso Na minha vida Nossa O jeito que ele pegou Ele desceu E batiu E já cortou E foi embora É ele que ele Pegou e juntou Juntou e foi Não tem Aqui não tem rosco Aqui não tem rosco Aqui eu conheço Aqui Só tem umas lajas de pedra Aqui não tem pauleira Não tem nada Pauleira pra baixo Aqui é o corredeirão Aqui não tem rosco É ele Mas felizmente Felizmente Não foi dessa vez Mas eu vou pegar ele ainda Pode ter certeza É isso aí É a próxima Então galera Vou ter que comprar Outra isca Alô Tá Aí ó Hoje não foi um dia legal Foi bom Foi divertido Né Peguei um curimba Vou sortar ele aqui Também Eu não vou levar ele Deixa ele viver Aí Se eu custar Tozói pra fosfóris Ó o que pegou Coitado Vai pra vida aí Olha lá Reflexo do sol Pega na água Não dá pra ver Cadê Vai indo embora Bom Teve bom pra caramba Hoje Eu peguei Hoje cedo Eu bati Hoje cedo Eu bati Um dourado Bom De uns 5 quilos Mais ou menos 6 quilos Ele me escapou Eu já venho Atrás desse dourado Grande Que tem ali Já faz umas duas semanas Eu andei pegando Uns pardês Mas esse aí Ele O dia que eu vi Que ele subiu Na minha isca Que ele riscou Que ele era um Olha Um senhor Ele deve ter cabelo Tão velho Que deve ser Eu tremi Sabe Ele bateu na isca Não pegou Hoje ele bateu Cedo Eu não consegui pegar ele Aí eu peguei um pequeno Aí vocês viram Tá no vídeo aí Eu falei que Tinha um dourado grande Eu ia tentar pegar ele Foi lá e fisguei ele Mas infelizmente Por isso que ele O nome dele É o rei do rio Não é à toa Que é apelidado Rei do rio Essa vara Aqui Essa vara aqui Ela é Puro carbono Sabe Eu paguei 300 Contos Essa vara Lá na loja Bonzão São João da Boa Vista O gerente de lá O João Ele que me indicou Essa vara É um lançamento É um lançamento Só não vou falar o nome Que é Essa desgraça aqui Eu nem português Sei falar Vou falar em japonês Então eu não vou falar Eu sei que ela é de 40 libra O pescador usa aí De 20 libra 25 e eu uso de 40 É um toco Ó É um toco Porque aqui Aqui tem bruto Aqui é bruto mesmo Se você não usar Vara decente Aqui você não tira E carretilha é boa 12 rolamento Ela vira 7 por 3 É uma ótima carretilha Lembrando Multifilamento Aí ó Foi o que o bicho Me comeu Cara Ele me comeu Ele me engoliu A isca Eu não estou Conformado até agora Ele me engoliu A isca Com castrou E tudo E cortou Mas isso foi Uma lição Que eu aprendi E isso vale Para todo douradeiro Eu colocava Um empate Só desse tamanzinho Aqui ó Colocava Um patinho de aço Um líder de aço Um cabinho de aço De um parmo só Eu jurava Que jamais um dourade Engoliu A isca Com tudo Pô esse lazarento Me engoliu Rapaz Me comeu tudo E me arrebentou E me levou Minha isca Embora Eu Isso foi uma lição Que eu aprendi Empate de hoje Em diante É 25 30 centímetros Que aí eu tenho certeza Que ele não vai fazer Mais essa proeza Para ele E eles mentem E não deu Ah eu vou pegar Esse lazarento Ah não E ele vai ser meu É isso aí Gente Valeu A pescaria hoje Foi 10 Diverti pra caralho Pena que Não deu pra pegar o monstro Mas ele tá aí Tá aí eu vou pegar Falou Até a próxima E aí E aí Obrigado.